Salve, salve galera! QAP, Kaique Santos na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Estamos aqui, mais um turno, mais uma noite, aí na batalha. Aproveitando que estamos aí no serviço, vamos gravar um vídeo falando sobre a profissão de guarda noturno, o serviço aí. E hoje eu quero tirar a dúvida de muita gente que quer entrar na área, que trabalha na área, ou até mesmo cidadão paisano mesmo que tem essa dúvida. Como é? É melhor trabalhar na cidade grande ou na cidade interior? Qual que corre menos perigo? Qual que dá mais dinheiro? Qual que é? É, essa é a questão. Então, vamos lá. Hoje eu quero, primeiramente, de tudo. Quem está pensando em entrar na área por causa de dinheiro, já digo logo, não compensa. Certo? Não compensa. Salário. independente de qual profissão na área da segurança que você for entrar. Se você for entrar como um agente operacional, não compensa. Ah, mas você é policial. Você é policial, por exemplo, você é policial no estado do Goiás, que ganha lá oito, nove mil reais de salário, e ainda anda armado. Não compensa. Se você for entrar por causa de dinheiro, não compensa, cara. Você tem que entrar por vocação, por gosto, por paixão pela profissão. Então, como guarda noturna, então, meu querido, aí muito mais, muito mais pior mesmo. Aí é que não compensa. Por quê? A média salarial de um guarda noturno, hoje, é mil e quinhentos reais. Você trabalha, dependendo aí, dez, entre sete a dez, doze horas por turno, dependendo de qual, qual guarda, qual equipe você for trabalhar. mil e quinhentos reais. Se expõe a um risco de vida ali, sabe, um risco de vida não, um risco de morte, que vivo todo mundo já está, um risco de ser morto. Você se põe em perigo por um salário baixo e ainda por cima desarmado, cara, né? É, tem, a gente sabe que tem uns que, né? Mas, a maioria trabalha sem arma de fogo. É uma faca, é uma tonfa, é uma arma de choque, é um spray de pimenta, é uma algema, sabe? É o que dá ali para poder usar ali sem infligir a lei, sem correr o risco de ser preso. E olha lá que mesmo usando isso, dependendo da forma que você usar, você pode ser preso. Então, cara, não compensa se você está pensando em entrar por causa de um salário, ah, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Não compensa, independente de se cidade, ganha de cidade pequena. Qual que ganha mais dinheiro? É nítido? Qual é a guarda que vai dar mais dinheiro? É onde se tem o maior índice de furto, de roubo, de criminalidade, é onde se necessita mais de segurança. Por quê? Por exemplo, capital vai ganhar mais. Capital está muito mais propício ao cidadão sair para trabalhar e quando chegar não tem nada dentro de sua casa. O número de criminosos, de furtadores lá é bem maior. a pessoa também quando vai sair ou chegar de casa, seja de carro, seja de a pé, tem pessoas que vai trabalhar e volta de, vai e vem do trabalho de ônibus e precisa de, desce no ponto de ônibus e é longe da sua casa, contrata o guarda, o guarda aciona o guarda, o guarda vai lá e busca, leva em casa ou acompanha até em casa. Então, tudo isso. Claro que lá o serviço de guarda vai ser muito mais requisitado. No cidade interior não é tanto, dependendo da área, aqui é mais a área de comércio, só que dependendo muito, tem comerciante que prefere pôr só uma câmera de vigilância mesmo, uma cerca elétrica, um alarme, tá bom, se roubar, puxa para as câmeras ali, chama a polícia, é desse jeito. Então, na capital é muito mais valorosa assim a questão, só que também sofre muito mais. Perigo. Tanto na capital como no interior o perigo é o mesmo. Claro, na capital o risco é muito maior porque o índice de assaltos, a mão armada, de roubo a mão armada, o número de criminosos lá é muito maior do que uma cidade interior, cidadezinha de interior. Então, vai estar muito mais exposto ao perigo, até mesmo já aconteceu de eu ver reportagens de vigilantes, vigias, que os caras roubam a moto, roubam a moto do vigia, para o vigia e roubam a moto. porque a moto está identificada, tem sinalizador, tem rastreador, não, só para sacanear mesmo, rouba, sabe que o vigia não tem arma, rouba e larga lá no meio dos cafundéis do judo, até mesmo quebra, desmonta, ataca fogo, só para zoar mesmo, certo? então, assim, o perigo é o mesmo, mas, vemos aqui dizer algumas coisas, a gente sabe que hoje no Brasil, que predomina, hoje, dependendo da localidade, seja cidade grande, seja cidade pequena, é a lei das organizações criminosas, não adianta dizer que a lei do estado é maior, não adianta, ninguém mais hoje teme, teme de verdade a lei do estado, teme a lei da criminalidade, porque a lei da criminalidade ela é efativa, da organização criminosa ela é efativa, tipo assim, a tal crime se cometer é pena de morte, eles vão te matar, eles não vão te perdoar, se pegar, ah, cometeu tal vacilo, eles vão te matar, eles vão te perdoar, hoje praticamente na lei do crime organizado, quase tudo gera pena de morte, coisa que no estado, meu irmão, o cara mata, rouba, estrupa, vai preso, fica ali um terço, e olha lá, que nem tem vezes que não fica nenhum terço da pena que o qual ele foi condenado e vai solto, hoje então, com essa tal de audiência de custódia, o cara vai pego aqui, sai, vai, se o delegado determinar a prisão, vai lá, e a audiência de custódia, sai, e ainda por cima, ainda ferra com os polícias, ainda ferra com agente de segurança, certo? Esse agente de segurança que ainda vai responder processo ali, porque prendeu o cara, ah, porque o cara falou que foi torturado, não sei o que, é uma palhaçada, certo? Então assim, trabalhar como guarda, quero deixar meu ponto de vista para todos vocês aqui, guarda, vigilante, vigilante bancário, vigilante patrimonial, escolta, polícia, delegado, meu querido, é por amor, é por vocação, é aquela questão, tipo assim, você tem que ser, porque você é vocacionado, porque é o seu propósito na face da terra, se for por status, por salário, por tirar fotinho no Facebook, no Instagram, essas coisas, não compensam, Então assim, você que está interessado em ser guarda noturna, meu querido, e está pensando, ah, eu vou ser guarda noturna no interior ou na capital, está aí a explicação, interior é mais tranquilo, só que não surge tantas oportunidades, a questão do rendimento é muito menor, a valorização também, o reconhecimento é muito menor, na verdade que capital é a mesma coisa, porém capital é mais valoroso, há muito mais vaga para quem quer ser vigilante, porém, o perigo também lá é grande, o risco é grande, e o salário, independente de onde for, não é bom, seja no capital, seja no interior, não é bom, claro que no interior o salário cai um pouquinho, dependendo das condições financeiras do contratante, da equipe, na capital, a média salarial é essa daí, um e meio, dependendo, tem uns que pagam um pouquinho mais, mas é aquela questão, quanto maior o valor, maior o risco, certo? Então fica aí, esse é o vídeo de hoje, se vocês gostou, deixa, dê o like, deixa a sua opinião no comentário, fala aí, deixa as sugestões, de pautas, deixa os seus questionamentos, suas dúvidas, o que eu puder fazer para tirar dúvidas de vocês em relação ao trabalho, vou estar aí, gravando um vídeo aí, para poder estar tirando, quero aqui também, pedir vocês, aqueles que puder dar uma ajudinha aí, para a gente estar comprando uma câmera, para poder estar aí, gravando aí o patrulhamento, também gravando outros vídeos aí, trazendo para o canal, né, vou deixar aí, a chave Pix aí, para vocês estarem me ajudando, correto? Valeu, agradeço a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima, fui! Tchau! 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 Obrigado.